Brama! 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 Br E fai lá embaixo, com a Lutscha, a.k.a. Lutscha Das é Nadine, Nadine Stinky, Kim Halstenberg auf Instagram, Sascha, Sascha Key auf Instagram Hey Leute, vocês estão em meu outro vlog? Eu já falei, o que eu fiz fazer, então eu não posso dizer isso ainda mais. Então, a máquina está muito bem, o que eu falo? A máquina está muito bem, o que é que é? O que é? O que é? O que é? É, eu sou de 30. Eu já sei o problema, eu sei. Eu só tenho um o que eu fiz. Ah, Kevlar? Hose? Jeans, Hose? E você também? É? É, isso é com a roupa aqui. Obrigado. 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 Boa. É bom, que a máquina está colocando mais profundo. Oi. Oi. Eu só estou com a cabeça toda a noite, só com o seu corpo. Ah, não. 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 Ok O que é que o motor é tudo que é? É muito legal Por que eu estou fazendo aqui? Então pessoal, eu vou explicar isso Eu estava fazendo o meu carro para a partir de lá Então eu estou fazendo aqui Eu estou fazendo aqui Por que eu estou fazendo aqui Então eu estou fazendo aqui Eu coloco um pouco, para que minha câmera filmou alguma coisa. Boa, meu Deus! Então, os sociafeelings chegam sempre a volta. Da vai chegar um direção. Não, não... Warte mal, se o que o que está passando? Sim, você pode pegar. E aí, você não se riu nem so forte na frente da máquina, é bom. Olá! Olá! Eu vou com a Kim, porque eu tenho uma nova amiga com curta, como você vê. Com curta a cara e bairro. Com curta a cara e bairro, porque eu estou com a dama. Olá! mas eu acho que é muito engraçado Nadine pensa sempre só para fazer fotos eu acho que vocês não entendem isso agora mas Nadine disse que vocês podem fazer fotos nós podemos fazer fotos em uma banca, com a helma não, eu acho que todos estão aqui eu vou filmar como você está com a helma em uma banca ela vai com a helma em uma banca a roupa que não está disponível oh, uma face reveal não oh meu Deus é claro Kims olhando eu estou aqui ok é 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 Não, não é 100 metros. Mas sobre 50 metros, não é? Um metro? Não... Se você aqui... Se você tem um pouco de um metro, você pode ver... Você pode ver... Aisdealer. Aisdealer. Olha... Olha... Aisdealer. 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 Éستes. Olá? Eu entcio comigo. João, qual é a 00 oração do instante? Você está por diante? Sim. Não tem mais nada. Vamos fazer o que ele está está filmadoparkenock. Vamos lá uma exceltera. E vamos lá então? Sim. E então você faz um stop e eu passei em frente. Mano! Ah, isso não parece muito legal. Nadine disse que é muito legal. Eu gostaria de dizer que é legal. Espera, espera. Deixa eu estirar um pouco. Vamos lá. Vamos lá, sim. Então temi as as atadas. Vamos lá. Oh. Ah, o. O calda, o. O calda, o calda, o calda. Es está who é strengtheningので preta, vocês são prática de conversa. A, o, 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 o. O, o, a. Mas o meu lado de cima... Es tut mir leid, quando... Quando... Es tut mir leid, quando... Quando você é um jeito simples, o vídeo. Mas, vamos lá, se... Eu posso fazer um vídeo de cima. Mas eu vou um vídeo. Eu posso dar um vídeo de cima... Seja um vídeo. Seja por você. Seja por dia... Se você gostar do vídeo da perspectiva, do meu senhor, com quem eu fahre, pode ir ao seu canal, o vídeo é aqui embaixo na descrição. Se você gostar do vídeo, você vê isso de sua perspectiva, então faz um pouco sentido, que a gente conversa. Além de Nadine Stinky, eu diria que ela não pode não ouvir, porque ela é incompetente. Ela fala so loud, ela também é ouvido, então eu espero que você tenha gostado. Então, se isso é o caso, deixe-me um like e aí e aí, e aí eu vou dizer, nos vemos no nosso vlog. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.